Oi, oi família, paz e senhor. O vídeo de hoje será um vídeo um pouco diferente. Decidimos sair um pouco do roteiro para gravar para vocês um mini vlog de como tem sido os dias que nós temos tido serenatas. De como tem sido mais ou menos a nossa caminhada. Nesse momento, eu e o meu guitarista, não fomos toda a equipe dessa vez, já havíamos saído de casa e já estávamos a caminho do centro de formação, o local. Já havíamos chegado nesse momento, já estávamos a organizar as coisas, já nos preparar, falar de afinar a guitarra, fazer um mini aquecimento vocal, porque nós sempre chegamos 5 minutos cedo para podermos organizar e tal. Deixar tudo bonitinho, para ter um trabalho excelente, claro. Afinamos a guitarra, aquecemos um bocadinho a voz, a temperatura começou a mudar do nada, começou a fazer um vento forte, começou até a chuvascar, mas tudo isso valeu a pena para tirar um suricinho até o que é ir. E logo em seguida, nos encontramos com a promotora, a pessoa que nos contratou para serenatar a sua amiga. nós estávamos aí com ela já a planear a entrada, como é que seria e tudo mais. Claro que paramos para dar um closet no espelho, paramos para dar um closet no espelho, fazer um videozinho. Este é o local da serenata, chegamos um bocadinho mais cedo para fazermos a surpresa aniversariante, chegar e nos encontrar aí. Aí nós estávamos escondidos num cantinho, ela nem nos viu, a aniversariante acabou de chegar, nem nos viu essa moça linda de branco. Nós estávamos escondidos num cantinho. e cantaram, cantaram para ela. E é isso. Aqui ela já percebeu a nossa presença. A amigua é um muito mais que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. A amigua é a cabeça que vem do coração de Deus que a gente cuidar. É assim que você é pra mim. Como uma perda que é um medo e pra encontrar. É assim que você é pra mim. O tesouro é o que pra sempre eu vou guardar. A amigua é o lugar vou desistir que você e pela tua vida eu vou me perseguir que mesmo que eu esteja mais meu amor vai encontrar. Porque você é impossível desistir. A amigua é o lugar que eu vou desistir que você e pela tua vida eu vou me derrubar que eu me derrubar que eu me derrubar que eu me derrubar que eu meu amor vai me encontrar. nunca nunca que é você é impossível que eu esquecer a amigua nunca vou desistir que você e pela tua vida eu for que eu esteja eu que eu esteja não eu não vai me mudar porque eu não sei é impossível esteja 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 eu 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 sei que não são simples canções, mas ela, através da canção, ela está dizendo que não vai desistir de você. Que ela sempre vai estar para você. Que quando você precisar, ela sempre vai estar para você. Praticamente, nós transformamos as palavras, ela numa música. Mas essa canção reflete aquilo que ela deseja para você. Aquilo que ela precisa que aconteça na sua vida. Tá achando porque, se você tem o Deus, que cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele mandou te dizer que Ele está a cuidar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Dormi, levanta, tem hoje a gente que te ama Eu já vou te dizer, que vai acontecer Eu já vou te falar, que tudo vai passar Não chore, que cuida de você não deu, linda Levanta, tem hoje a gente que te ama Eu já vou te dizer, que vai acontecer Eu já vou te falar, que tudo vai passar Minha filha, não chore, que cuida de você não dormir Vem, levanta, tem hoje a gente que te ama Eu já vou te dizer, que vai acontecer Eu já vou te falar, que tudo vai passar Quando minha pequena, minha irmãzinha Me assinou, te sabe Eu já vou te falar, que tudo vai acontecer Do nada, porque eu acho que meu amor é muito forte E eu já vou te dizer, que eu sou muito forte Eu já vou te dizer Eu já vou te dizer, que eu sou muito forte Ele 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 E aí já havia terminado a serenata e a amiga deu ela o buquê de flores com cheio de notinhas lá dentro. E ela ficou super feliz, super feliz mesmo. Ela ficou mesmo super feliz. Ai, as tuas melhores amigas com um final feliz. É dia de festa, cantam as nossas almas. Foi a menina Pamela uma salva de palmas. E este foi o finalzinho do vlog. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Beijinhos, até a próxima.